os sequestradores o alvo deles era a Vanessa não era o Hélio, era a Vanessa era a guriazinha, tinha 12 anos, 13 anos, sei lá aí teve uma eu vi isso aí, tudo que eles me relataram eu fui assistir depois, porque o único cara que foi depois nesse caso foi eu, um cara teve uma uma reportagem do Gugu Liberato falando com os irmãos o Zezé e o Luciano e perguntam sobre o irmão o Wellington, isso foi antes do sequestro muito antes do sequestro e eles teceram uma homenagem nossa, meu irmãozinho querido, lindo, maravilhoso tá na cadeira de rodas aí os caras se ligaram falou, opa, vamos pegar esse cara que é mais fácil e deixar a Vanessa pra lá por isso que eu sequestraram o Wellington entendeu? Isso foi eles falando gravados, tudo só já era alvo a família, já era alvo pegar dinheiro na família era a Vanessa não, sim, mas eu digo o alvo era chegar na família lá dos dois cantores famoso Zezé e o Camargo e o Luciano sim, mas eles tinham feito todo um levantamento pra pegar ela pra pegar a menina a Vanessa, a filha ela era a badiana não sei o que onde morava o Wellington pô, mole pegar o Hélio ele tomava só na cadeira de rodas só que é o seguinte, né ela eles achavam que era uma família que daria muito valor pro cara, né Barnabé Real isso é que me dá nojo é isso, né porque no programa aparecia uma coisa linda, né brincadeira com o gogô meu Deus meu querido bom aí vamos voltar lá onde eu estava na investigação lá do telefone lá do telefone aí a minha ex-mulher né Luciane Faraco bom mata de uma polícia muito bom ela estava lá dentro da Mericel no dia que soltaram o Wellington ela me ligou eu estava em Campo Grande eu estava aqui em Brasília lá numa só Pinelli eu vi eu aqui não tenho nada o que fazer ela estava num plantão vendo as ligações que tinha desse telefone 067 só que não tinha mais quando ela chegou não tinha mais é é áudio eu já estava quebrado esse telefone ela foi ouvir as coisas antigas que existiam falou Pinelli ela tem umas coisas aqui ela ficou até mesmo com vergonha de falar tem um cara conversando aqui parece que ele é de São Paulo conversando com alguém aí do MS num número é esse que eu tinha né que ela estava investigando e ela conversou ele conversou assim ó com o casalzinho de namorado aí falou que ela pegou dois filmes numa locadora de de filme né o ratinho crenteira a história da bíblia aí falou também que ela faz informática aqui próximo a o Banco do Brasil e e ela ficou até acendendo e aí Lu é isso aí que ela falou é um romance que existia aí caralho o cara foi solto na noite né eu cheguei até mesmo com vergonha também lá na na minha base né onde eu montei lá em campo grande falei pessoal ó a Lu ligou e falou isso aí conta como tinha dois filmes né conta locadora de de filme tem em campo grande aí o Kiko né o Kiko eu vou contar a história que até me deu um tiro amigo no meu pé uma vez gente fina pra caralho mas ele é mais despachado o Kiko conta quarenta vamos lá amanhã cedo vamos ver essas locadoras vai ter nós quarenta não escuta só vai ver se bate os dois filmes né que tinha dois filmes ela fala ela fala pro namorado do namorado né que pegou cinco filmes só que ela fala em dois Ratinho Crenqueira e História da Bíblia sim vamos lá vamos chegamos lá tudo fechado as lojas né bicho se não acreditar avenida Amazonas centro de de campo grande que é bem próximo da nossa base a primeira ele entrou lá que era mais despachado eu fiquei até com vergonha esse cara né policial quero ver quem pegou o filme aí ele Pineli ele fala alto pra caralho daqui foi aqui que pegou aí ele me deu a ficha a ficha eu não vi a ficha caralho eu tenho que voltar essa história então você não vai não vou conseguir explicar pode voltar não pode pô vou parar aqui vou trabalhar aqui é eu perdi um pouco mas vou te falar não tem problema caralho velho você vai voltar a história toda do o desfecho mas antes do desfecho eu tenho que contar uma história não tem problema irmão continua desculpa aí mas eu vim falando bom resultado eu trabalhei 16 anos como falei lá em campo grande aí eu dei um flagrante num cara ele chama montanha com 5 quilos de pó e aí ficou preso lá no presídio lá 5 quilos de cocaína e teve um outro flagrante que eu dei lá que era um advogado que estava ouvindo e estava trabalhando em cima dela e ela montou ela recebeu um caso de São Paulo um assalto ao Banco do Brasil em Rio Brilhante nós estávamos trabalhando com ela com pó aí chegou um cara nunca mais esqueço tem um amigo meu que morreu aí o Matos Suda que mataram ele eu fui eu com ele no aeroporto vai chegar um assaltando de banca aí Pinedo vamos lá como é que eu vou conhecer essa cara não sei como é que a cara de assaltando de banca toca o telefone toca o telefone dele aí um cara de palitozinho gravata caminhar tocou o telefone é um assaltando de banca resultado esse assaltar o banco Rio Brilhante e nós prendemos o cara deu um confronto ele levou um tiro no peito e ficou internado na Santa Casa de Campo Grande e fugiu com a escolta dele da PM ele comprou a PM e fugiu 40 dias depois tá então esquece isso aí agora você vai lembrar o que eu estou falando vai entender você vai entender aí quando o Kiko me pega lá a ficha do cara que pegou o Ratinho que nem que montanha é o mesmo cara falei caralho conheço esse cara endereço dele puta que pariu eu tinha prendido esse cara fazia 10 anos sei lá conheço ele o Ratafone lá perto dali inclusive Campo Anã chamou o polícia inteiro esse cara tá por aqui aí comecei a ligar as coisas ele tava preso a gente já tinha notícia que os irmãos Oliveira tava elaborando sequestro pra juntar grana pra tirar o irmão dele um dos Oliveira que tava preso no Campo Grande caralho juntou tudo aí eu tava o cara tinha um fitzinho na frente na casa do cara bem no centrão de de Campo Grande não era Amazonas era do lado da Avenida Amazonas bem pertinho assim aí saiu o carro eu tava e o João Rogério falei vamos dar uma cana nesse cara vamos ver o que que é bom Glauco você não vai acreditar ele foi no motorista que era montanha e eu fui no carona tirei tava com o óculos escuro caiu o óculos e eu vi aquele olho azulzinho e me lembrei do cara que eu peguei no aeroporto que fui identificar ele como o ladrão de banco aquele olho e ele já virou já se entregou falou assim puta eu dou azar nessa cidade é o mesmo cara que tava no secreto aí fomos lá pegamos a grana 300 mil tinha 260 mil dólares 40 ficou com um irmão dele que foi pra Campino o resto nós prendemos tudo depois prenderam o cara lá né um dos irmãos Oliveira mas pegamos todo mundo ali e resolveu o sequestro resolveu o sequestro assim nós fomos convidar pra pra ir pra Goiás pra Goiânia que tinha uma festa de tal patrocinada por esses dois dois essa dupla aí de sertanejo eu não fui não fui de jeito nenhum não fui e na imprensa né a grande imprensa eu acho que mais de Goiás saiu que tinha um chip no dinheiro que que era que foi entregue né e aí foi o seguinte dinheiro e achou e nós achamos através disso que eu te contei do filme da Lucadora pegou o nome do cara e chegou no cara tem gente que não acredita no Pinelli mas é é verdade não é porque tipo assim fantasiou né como se a maleta que tivesse pago o resgate tivesse um chip né e por isso que pegaram o cara o chip tinha no dinheiro né agora Pinelli o o nesse momento aí chega um pouquinho mais pra perto por favor isso obrigado nesse 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 trabalho aí por que que você pegou você pegou esse distanciamento aí dos irmãos da dupla você nem quis ir lá em Rio Grande na festa pelo caráter dele eu achei assim tão ridículo né porque a gente nós somos honestos nós somos nós temos assim um assim principalmente com família né a gente tem um respeito um valor né você imagina que eu vou desconfiar de um irmão né ele pode até ter né dentro da sua família alguém desvio de conduta mas eu não eu vejo na minha família como é que eu vou desconfiar do meu irmão da minha irmã sei lá então eu acho que esses caras aí o cara sofreu um tempo lá no sequestro que poderia ter acabado antes né é muito antes se facilitar essa negociação esses caras aí eu acho eu classifico ele assim como é pode ter arrependido né talvez mas isso aí não me importa ali na na ocasião durante esse evento todo aí eles foram ridículos vai e aí eu vou eu vou